A minha descese diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe no presente que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza, só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa linda Pois há menos peixinhos da nova lua Do que os peixinhos que eu darei Na sua boca E eu vou de um abraço Um abraço Um de cem bilhões de abraços Um pecado assim, colado assim, calado assim Um abraço divertido, um cigarro Entre um abraço e cem bilhões de abraços E por você em mim Obrigado.